Vixe, 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 se arreina, se arreina aí O arreinado, o arreinado, o vaqueiro, o vaqueiro Dá pra ponteira, dá pra cancela Eu gostaria de fazer esse vídeo aí Para uns guerreiros combatentes Vitoriosos Começar aí pro Tenente Marlos Tenente Marlos, continência de respeito Cheia em caqueado, moído, continência de respeito Do Braz, Casação Macambira Às vezes na vida não é só Sobre metas, conquistas, linha de chegada Na vida Às vezes na vida É todo o conteúdo Todos os valores Tudo aquilo Que a gente Construiu durante a caminhada A educação Não transforma o mundo A educação Muda as pessoas E as pessoas transformam o mundo Estudar A riqueza do ser humano Nós somos aqueles que fizemos Fazemos Ontem, hoje e sempre Repetidamente Repetidas vezes A excelência portanto Não feito É um ato O corpo Que não vibra Que não tem determinação É o esqueleto Que se arrasta Dentro desse cenário aqui Pra quem não conhece A vegetação Plantas xerófitas Xerófila Aqui é a Macambira Eu comi muito a fruta dela Quando Eu não tinha comida em casa Comia farinha Bibi água pra desentalar Farinha com açúcar Farinha com sal É A vida é uma corrida Que não se corre sozinho Vencer Não é chegar Não é sobre metas E sim A vida É uma corrida Que sempre Nós caminhamos Sempre dependendo um do outro A vida é uma corrida Que não se corre sozinho Vencer não é chegar É aproveitar o caminho Sentindo o cheiro das flores Aprendendo com as dores Causada por cada espinho Aprenda com cada dor Aprenda com cada decepção Aprenda com cada vez Que alguém lhe partir o coração O futuro É obscuro Às vezes é no escuro Que a gente enxerga A direção Às vezes na vida também A gente nunca sabe Dos resultados que virão De uma ação da gente Mas se a gente Não fizer nada Nunca existirão resultados Deus é dono da vida A vida é passageira A família é única E os amigos são raros Recomece E reconstrua A sua vida A cada amanhecer Os pássaros cantam A cada amanhecer Tenente Marlos Parabéns Continuem esse respeito Brás Canção Macambira Milhões De felicidade Excelência de competência Tenente Marlos Parabéns Essa é uma pequena homenagem Do Brás Canção Macambira Tudo de bom Milhões de felicidade Com a sua família E para ti O sol não brilha Para si mesmo As plantas Não comem do próprio fruto Os rios Não bebem da própria água As nuvens Não jogam chuva Para si próprio As flores Não perfumam Para si próprio Tenente Marlos Continuem esse respeito Brás Canção Macambira Quando olhei Quando olhei a terra Dentro Ao fogueira De São João Eu sou do tempo Que só tinha Carta Que não tem E-mail As lembranças Era um retrato Na parede E a água De Cacimba Que matava cedo Continuem esse respeito Para o Tenente Marlos Deus proteja Deus abençoe Sucesso sempre Às vezes na vida Um dos maiores Reconhecimentos Do trabalho É o sucesso Dos resultados Parabéns Conte nesse respeito Do Tenente Marlos Senhor Vós que fosse sábado Criar os rios dos mares Parecer ter esquecido Nosso sertão Vós que desse a homem A terra para dela Tudo tirado Não nos desse a mesma sorte Porém Hoje é Deus Veja o quão generoso Vostes A nós guerreiros De Catinga Desce na resistência Ao sol A sapiência Para da natureza Tudo aproveitar A força de vontade Para continuar a lutar E o inimigo Jamais recuar Obrigado Senhor Deus Porque criasse um ambiente Onde ser humano comum Não possa sobreviver Vós só os perseverantes Fortes de espírito Aqui consegue lutar Brasil sertão Catinga Tenente Marlos Conte nesse respeito Do Brasil Cansalma Camila Cheguei em caqueado Do Brasil Cansalma Camila